Meu nome é Ricardo França e eu ensino desenho há mais de 15 anos. Nesse meio tempo, eu vim observando como os meus alunos aprendiam rápido. E daí eu ficava me perguntando por que a maioria das pessoas não consegue desenhar. Eu descobri um segredo. Faltavam as técnicas do desenho realista. Essa é a fórmula que faz toda a diferença. Talvez era isso que lhe faltava e é isso que eu vim lhe entregar. Se você realmente aplicar as orientações do curso, em menos de 30 dias você vai evoluir muito em seus desenhos. Você vai aprender o esboço à mão livre, o degradê, luz e sombra, perspectiva, anatomia e muito mais. Mas e se você entrar depois de ficar desanimado? Como é que você vai saber se realmente está alcançando o objetivo? Eu vou estar acompanhando você, porque você vai entrar no grupo exclusivo dos meus alunos. E nesse grupo, eu vou ficar acompanhando os seus exercícios, dando dicas para você poder melhorar. Ah, e que tal o teu encontro ao vivo? Para que você possa tirar suas dúvidas, para que eu possa mostrar em tempo real como melhorar ainda mais os seus desenhos? Sim, é tudo isso que eu vim lhe oferecer. Juntando todo esse pacote, podia ser que o valor ficasse muito alto. Mas eu decidi reduzir o valor para que você tenha acesso. E ainda você pode dividir em várias vezes. Você se sente travado e quer evoluir nos seus desenhos? Então agora você já sabe qual curso e eu já consegui um desconto para você. Então, clique no botão abaixo e se inscreva no nosso curso. Nós nos vemos agora na turma. Até mais.